A primeira entrevista deste ano, como pré-candidata à presidência da República, nós vamos à capital de São Paulo com a senadora Simone Tebet, do MDB, lançada pelo seu partido como candidata à presidente da República. Nome muito discutido na última quinta e sexta-feira com o ex-presidente Michel Temer. Ontem o governador de São Paulo citou o nome da senadora também para uma provável composição e a busca de uma unidade em torno de várias candidaturas à chamada terceira via. Bom dia, senadora Simone. Bom dia, Turmário. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. Um prazer muito grande poder estar conversando com o Campo Grande, Mato Grosso e o Brasil, através do seu... Muito bem, senadora. Para nós, da imprensa sul-mato-grossense, de certa maneira, é uma tranquilidade o acesso à sua agenda e às entrevistas. Agora, ficamos aqui imaginando a senadora quando começa a fazer uma agenda a nível de Brasil e, às vezes, nem sempre o próprio partido, ou pelo fato de ser uma pré-candidata do centro-oeste brasileiro, talvez não esteja merecendo aquele espaço devido da imprensa. Eu vi alguns assuntos da sua agenda, que constam na sua agenda e nem sempre a imprensa dando o destaque. Ontem a senadora fez uma visita a um pedaço de São Paulo, que eu conheço por informações e por projetos sociais que ocorrem em Paraisópolis. Qual foi a sensação da senadora ao visitar essa região paulistana? Bom, Mário, infelizmente, lamentavelmente, é ver o retrocesso pelo qual o Brasil está atravessando. Paraisópolis é, se não a primeira, está entre, talvez, as três maiores comunidades, a gente chamava antes de favela, mas é uma comunidade, até por tudo que está sendo construído pela iniciativa privada e pela própria comunidade lá, no sentido de buscar trazer alento, desenvolvimento, qualidade de vida, ajudar aquelas pessoas em tudo que precisa, saúde, educação, emprego, qualidade de vida, habitação. Ela deve estar entre as três maiores favelas, ou seja, comunidades do Brasil. É, mostrar o Brasil real para o próprio Brasil. O Brasil que consome, o Brasil que vai ao shopping, o Brasil que vai no supermercado, o Brasil que tem emprego, o Brasil que tem um prato de comida na mesa. Esse Brasil precisa conhecer e lembrar que há uma legião de famintos, 5 milhões de crianças dormindo com fome, nós estamos falando de um recorde de número de desempregados, uma inflação que assola o país pela primeira vez na casa de dois dígitos. Nós chegamos a 10%, mas é só oficial, porque quem vai no supermercado como dona de casa sabe o preço do arroz, do feijão, mesmo o nosso trabalhador, a energia elétrica subindo quase 30%, carne, óleo, gasolina, enfim. Então, é importante mostrar para o Brasil o próprio Brasil. Mas mais do que isso, eu fiz questão de aparais óbvios para olhar o lado bom, aquilo que está sendo construído, o que de bom aquela comunidade oferece para estender as outras comunidades do Brasil, e não são poucas. E também para poder dizer que é possível fazer a diferença, que é possível acabar com a sub-habitação, aquela habitação que é construída em cima de córregos, e quando a chuva vem, essa habitação desaba e mata pessoas, mata cidadãos brasileiros como aconteceu lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz questão de começar em Paraisópolis, porque o próximo passo é mostrar que Campo Grande, como por exemplo foi governada pelo MDB, acabou com todas as favelas, obviamente que agora em função da crise, em função de um tempo para cá, voltaram a se formar alguns pequenos núcleos ali de comunidades. Mas mostrar que apesar de todas as dificuldades, Mário, é possível fazer a diferença quando se tem um governo sério, como aconteceu em Campo Grande. Então, fiz questão de vir a São Paulo, hoje à noite vou a Brasília para trabalhar, comer esses trabalhos amanhã, para que semana que vem aí está divulgando, mostrando para o Brasil as boas ações em todas as áreas, especialmente da habitação, mas vamos estar falando de saúde, vamos estar falando de educação, vamos estar gravando e mostrando também outros temas e aquilo que Mato Grosso evoluiu muito, sem esconder, obviamente, os nossos problemas, os problemas de Mato Grosso também não são poucos. Na bancada comigo nesta manhã, entrevistando a presidenciável Simone Tebet, o Carlos Araújo e o economista, o professor Michel Constantino. Carlos Araújo. Olá, senadora Simone Tebet. No cenário dos presidenciáveis, o que nós estamos vendo é uma polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O João Dória, atual governador do estado de São Paulo, ele acena aí para uma terceira via e aí quando ele acena para essa terceira via, ele coloca o nome da senhora também para compor aí o ex-juiz Sérgio Moro também para compor aí uma possibilidade de uma terceira via. Já houve alguma conversa, algum contato da senhora com o governador João Dória e como é que a senhora vê esse cenário, buscando aí realmente viabilizar uma terceira via forte para poder realmente fazer frente a essa polarização? Sim, Carlos. Obrigada pela pergunta. Já houve conversa minha com o João Dória, com o ex-juiz Sérgio Moro, com o Alessandro Vieira, com o próprio Pacheco, que ainda não sabemos se vai levar adiante ou não a sua candidatura. Nós, com o Felipe Dávila, nós estamos, o Centro Democrático se colocou à disposição do Brasil porque não aguenta mais essa polarização de nós contra eles ou a população tem que escolher o menos pior. Chega, né? Nós não podemos ter aquele complexo de inferioridade, de achar assim, ah, então eu vou votar no menos pior, eu vou optar por uma situação de vida um pouco menos ruim do que a que existe agora como alternativa para combater aquele que eu não quero. É quem não quer A votar em B, quem não quer B votar em A simplesmente para não deixar o A ou o B ganhar a eleição. Isso não existe. Nós estamos vivendo as maiores crises econômicas, uma das maiores crises institucionais e políticas da história do Brasil. Eu só me lembro desse quadro lá na redemocratização, quando tivemos o MDB e nós tivemos que ir às ruas, lutar por liberdade, por direito de falar o que pensamos, por uma imprensa livre, pelo direito de voto. Em seguida vivemos aquela carestia da inflação e tivemos que nos mobilizar contra ela. Hoje nós voltamos a ter todos os índices negativos, não só a inflação, não só a carestia, não só o desemprego, mas também ameaça às instituições. É um nós contra eles, uma polarização. Então o centro conversa sim, mas conversa sempre num grau institucional e jamais discutindo nesse momento possibilidade de vice. Isso não existe. O centro está andando, eu sou candidata para valer, sou candidata sem essa possibilidade de recuar, porque entendo que a nossa candidatura é a mais viável dentro do centro democrático. Sou a menos conhecida, o que é bom, porque a campanha não começou ainda, nós estamos falando de pré-candidatura, quando na realidade as convenções acontecem em junho, é ali que as coisas acontecem. Mas também sou a menos rejeitada, então isso tudo tem que ser colocado na balança. E se a gente for analisar, alguns nomes já ficaram pelo caminho. Então eu acredito que esse centro democrático tem sim que dialogar, cada um tem que se apresentar ao Brasil, é isso que eu estou fazendo e vou fazer a partir de agora, nos finais de semana, andar ao Brasil, me apresentar, afinal, sua única mulher pré-candidata. Também é inconcebível uma candidatura, é a majoritária presidente da república. Nós não temos, salvo engano, desde 2005, mais ou menos, nós sempre tivemos uma mulher pré-candidata. Não podemos, a partir de então, prescindir disso. Eu, como única pré-candidata também, sei da minha responsabilidade, diante de um país que é majoritariamente formado por mulheres. Temos 52% da população brasileira que é mulheres e mais do que isso. A mulher quer ser ouvida, ela precisa dizer, e é esse o meu papel também, o que pensa do Brasil de hoje. Quer dizer, que Brasil que é hoje que nós não queremos amanhã e mais ainda, que Brasil que queremos e para quem. Não é um Brasil só para alguns filhos, mas para todos os filhos do Brasil. Não é um Brasil apenas para alguns trabalhadores, é para que possamos ter todos os chefes de família e mulheres empregados. É um Brasil que ofereça qualidade de vida, que preste um serviço público eficiente, que cuide dos seus, dos pequenos detalhes aos maiores, mas principalmente um Brasil que compartilhe no espírito cristão toda a sua riqueza. Porque o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, mas a nossa verdadeira vergonha, é vergonhoso, é verdadeira chaga, é essa miséria. Somos um dos países, se não estivermos no primeiro lugar, estamos entre os três países mais desiguais do mundo. Agora, 7 horas e 35 minutos no Mato Grosso do Sul, para relembrar os tempos de academia, período em que a senadora lecionava no CDB e outras universidades no Mato Grosso do Sul, o nosso comentarista de economia, doutor em economia, Michel Constantino, entra na roda fazendo perguntas à senadora Simone Tebbit, presidenciável pelo MDB. Bom dia, Michel. Bom dia, Turmaio. Bom dia, senadora. Um prazer falar com a senhora. Realmente, a senadora tem até... A filha dela acabou de formar no CDB também, a gente acompanhou na iniciação científica no CDB, com muito carinho, uma pessoa brilhante, como a senadora também, né? A família toda brilhante aí. E vou perguntar em relação à minha área de economia aí, senadora. Eu tenho uma preocupação grande que os economistas olham sempre as expectativas, né? E alguns candidatos vêm falando sobre revogar reforma trabalhista, revogar a independência do Banco Central e até volta aí da questão da obrigação do pagamento aí dos sindicatos. O que a senhora pensa sobre isso? O que a senadora pensa como candidato? Se for presidente, como é que vai ser essas questões aí? Obrigada, Constantino. Obrigada pelo carinho e obrigada pela pergunta, né? Eu acho que a sua pergunta complementa um pouco o que eu disse só que sobre o aspecto político, né? Chega de olhar para trás. A reforma, ela foi discutida, ela não é perfeita, ela pode ter um outro item e ela precisa ser revista em algum outro item, especialmente com as mulheres, mulheres gestantes, nós tentamos na bancada e não conseguimos avançar nesse aspecto. Nada é proibido numa democracia. Tudo é possível ser discutido com audiências públicas. Agora, nós temos que lembrar do que nós temos que olhar para frente, que existem questões muito mais sérias envolvendo reformas estruturantes que decisivamente são as únicas capazes de resolver o problema do país. Qual é o problema do Brasil? A desigualdade social. Qual é o problema do Brasil? O baixo crescimento. Nós temos um longo período de baixo crescimento. Sem crescimento, não há desenvolvimento. Sem crescimento, não há emprego. Sem emprego, não há renda, não há dinheiro no bolso do trabalhador. Ele não compra alimento, ele passa necessidade, ele deixa de ser cidadão e essa é uma responsabilidade nossa, dar cidadania a cada brasileiro, mas é mais, ele não faz economia girar. Então, o próprio trabalhador mais humilde, desempregado, ele baixa a renda da classe média, porque a economia não gira, o comércio não vende, ele manda embora, ele não contrata, ele não consegue aumentar salário, há toda uma situação, uma verdadeira bola de neve. Então, o próximo passo dos presidentes da República, o presidente da República eleito, e será meu próximo passo, se eleita for, hoje me coloco como pré-candidata, é importante sempre dizer isso, nós não estamos no período eleitoral ainda, é fazer as duas reformas estruturantes. De um lado, uma reforma administrativa que corte gastos, não essa que está aí, que quer demonizar servidor público. Sempre fui parceira dos servidores públicos de Mato Grosso, e sou parceira dos servidores no Brasil. Servidores hoje levam a peixa de serem responsáveis, quando não são, por todas as pazelas da administração pública. Cortar privilégios, pessoas que ganham muito acima do teto, que permite a Constituição. Recentemente vimos, inclusive, dentro do próprio Judiciário, final de ano, servidores ganhando, do Judiciário ganhando acima de 140 mil, 150 mil reais, do lado uma reforma administrativa que corte gordura, e há muita gordura para cortar. E do outro, uma reforma tributária. Essa sim, capaz de alavancar o desenvolvimento. Uma reforma tributária que não vai aumentar imposto e não pode aumentar imposto. Pelo contrário, é uma reforma tributária que acabe com essa, vamos dizer assim, essa inversão de valores. Nós temos hoje uma lei Robin Hood, ao contrário, ao invés de tirar dos ricos para dar para os pobres, tira dos pobres para continuar alimentando os ricos. Ou seja, no Brasil, como se quando se paga imposto, se paga no consumo. O mesmo preço que eu pago pelo óleo, no supermercado, pelo arroz, pelo feijão, por exemplo, que se refere a bens de consumo, de ICMS e outros impostos, e eu que ganho bem como senadora da República, é o mesmo imposto que paga o trabalhador ou aquele que está desempregado. Então, uma das razões da importância da reforma tributária é fazer essa inversão. Que o rico pague mais impostos e o pobre menos impostos. Porque, proporcionalmente, na proporção, o rico hoje paga menos imposto no Brasil do que a classe trabalhadora, do que as pessoas humildes e mesmo os desempregados. Então, acho que essas duas são as verdadeiras reformas necessárias. Aí sim, num ambiente de tranquilidade, dando segurança ao mercado, aos investidores. Sem essa polarização, esse discurso de ódio, sem esse radicalismo, eu tenho certeza que nós temos condições de crescer. Porque o Brasil tem características que nenhum Brasil, nenhum país do mundo tem. Nenhum país do mundo tem uma Amazônia. Nenhum país do mundo tem um Cerrado e um Pantanal que abastece aí os nossos rios, que alimenta os nossos rios. Nenhum Brasil, nenhum país do mundo tem os mananciais de água doce, que é o bem mais precioso que começa a pautar no mundo. Nenhum país do mundo tem tantos climas como o nosso, em microclimas, que fazem com que a gente tenha não apenas duas safras. Nós conseguimos fazer três safras por ano. Exemplo é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Enfim, que nós alimentamos o mundo. Como é que alimentamos o mundo e deixamos de alimentar o nosso povo, a nossa gente, o nosso país? Senadora Simone Tebet, na caminhada da esperança para o Brasil, e a senhora já começou aí pelo Estado de São Paulo, o nosso ouvinte de Mato Grosso do Sul, Adão da Graça, ele, olha, Arthur Mário, bom dia, estou ligado. Lembra, senadora, para não esquecer do meu pedido, da minha ideia, que eu já entreguei a ela, a ouvinte, a Glaucio Cristina. Senadora, a questão da valorização da mulher na política, a senhora já anunciou a questão da mudança da lei. Outra ideia interessante que a senhora recolheu pelo Brasil, a garantia do percentual no parlamento e não nas eleições, a cota partidária, é isso, senadora? É isso, obrigada, Adão, sim. Mande de novo para não deixar eu esquecer. Glaucia, essa é uma das razões por que eu decidi, se vocês pensarem assim, o que levou a senadora Simone a avançar nesse projeto, sabendo que é um projeto que tem uma longa caminhada, sabendo que o mandato de senadora se encerra agora em 2022. Uma das razões foi justamente saber da importância, infelizmente, da falta de mulheres na política, da que a gente chama de subrepresentatividade. Nós, mulheres, se não tivermos espaço de fala, espaço de poder para estar ao lado dos homens trabalhando pelo país, a gente não consegue minimamente ajudar as mulheres em todas as áreas. Eu não preciso ir muito longe. Olha a CPI. A CPI da pandemia não tinha nenhuma mulher. Quando a gente gritou, empurrou a porta, porque é outra coisa que a gente tem que fazer, não adianta bater na porta, a gente tem que empurrar. Queremos um espaço de voz, um espaço de fala. Olha a importância do trabalho das senadoras no processo de vacinação, de denúncias de suspeita de corrupção. Foi da boca de uma mulher, da voz de uma mulher, que conseguimos extrair um possível escândalo, que talvez seja um dos maiores da história do Brasil a se confirmar, onde alguns queriam levar um dólar por vacina, como se a vida de uma pessoa tivesse preço, muito mais um dólar por dose de vacina para poder aceitar, contratar e comprar vacina para colocar no braço do povo brasileiro. Então, quando a gente mostrou às mulheres que nós somos fortes, que nós temos condições de enfrentar senadores, nós temos condições de enfrentar governo, nós demos para a mulher mais simples, da mulher comerciária, da mulher empresária, da mulher professora, nós demos para as mulheres, donas de casa, mãe, o seguinte recado. Nós mulheres somos iguais, nós mulheres temos que ter o mesmo espaço. Então, sim, há um projeto, e isso passa por representatividade na política. Se nós não estamos na política, como é que nós vamos fazer políticas públicas voltadas para as mulheres, para as crianças, para os idosos, para a família? E quando nós falamos a bancada feminina de mulheres, na realidade, no fundo, nós estamos como cristãs que somos, como mulheres de fé, nós somos, estamos sempre dizendo o seguinte, nós queremos acolher, nós queremos proteger as pessoas, porque isso é natural, é da alma da mulher, é da alma da mãe, é da sensibilidade. Nós fomos criadas dessa forma, por Deus, não estou dizendo que somos melhores nem piores, nós temos esse atributo. Então, isso precisa estar a serviço das pessoas. daí eu ser a grande entusiasta de mulheres, que eu digo assim, sendo protagonistas da sua própria história. E uma coisa bonita, Mário, se você me permitir, é ver o quanto essa exposição na CPI deu voz às mulheres. Onde eu mais, eu sou mais parada, infinitamente, assim, contando muito mais por mulheres do que por homens nas ruas. E sempre que elas me abordam, elas falam, vocês lá na CPI, vocês mudaram a minha percepção. Agora eu percebo que eu posso discutir, eu posso questionar, eu posso perguntar. Não há mal nenhum em participar da vida, da minha família, da minha igreja, da minha escola, do meu trabalho. E, principalmente, esta é a minha bandeira. Além de mais mulheres na política, mas sabe por que eu quero mais mulheres na política? Não precisa ser 50%, não, basta 30%, que é a média mundial. Porque só assim nós vamos conseguir aprovar um projeto de lei de um deputado que agora é deputado estadual e levou 10 anos para passar na Câmara porque nós mulheres fomos para cima, passou no Senado porque nós mulheres fomos para cima depois de 10 anos e agora teve que voltar para fazer um ajuste na Câmara. Você sabe o que esse projeto diz? O que já teria que se fazer sem lei. Não precisaria lei para dizer isso. Homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. É o que diz a Constituição. Só que no Brasil nós mulheres chegamos a receber menos 25% que os homens no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa. Então esse projeto estabelece uma multa de até 5 vezes a diferença salarial no período que ela trabalhou se ela receber na mesma função menos salário do que homens. Isso é cidadania. Isso é o mínimo que um Estado, que um poder público, que um presidente da República pode oferecer às mulheres brasileiras que são tão competentes quanto os homens, tão trabalhadoras quanto os homens, tão honestas quanto os homens e que querem o bem da sua família e querem usar esse dinheiro como também os nossos chefes de família para dar qualidade de vida para as pessoas. Não me deixa falando muito não porque quando fala da pauta feminina eu não paro de falar. Viu, Arthur? Me corta aí. Senadora Simone Tebbit, muitíssimo obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Hora e qual será a próxima região do país que a caminhada da esperança para o Brasil, a sua agenda, estará visitando aí? A cidade e o estado do meu coração. Arthur, sabe qual é? A cidade e no caso o estado do meu coração. Nós vamos estar voltando para Mato Grosso do Sul, vou agora para Brasília trabalhar todas as terças, quartas e quintas. Eu sou senadora da República, eu tenho uma missão lá, inclusive com essa pauta do combustível que nós queremos ver de que forma nós vamos subsidiar esses valores para que o preço do combustível, da gasolina, do gás, inclusive aí interfere no gás de cozinha, do diesel, do álcool, mas principalmente da gasolina, do gás e do diesel pode baixar. Então, terças, quartas e quintas eu estou em Brasília, mas a próxima ida, a próxima caminhada da esperança pelo Brasil vai ser na minha terra natal, Mato Grosso do Sul. Como eu disse, nós vamos estar mostrando a realidade, o que há de bom em Mato Grosso do Sul que pode ser levado para o Brasil e, obviamente, também mostrando que ainda há muito que avançar, há muito que se fazer no nosso estado. Muito obrigado, senadora. Está aí, portanto, direto de São Paulo, bate-papo com a presidenciária. sete, quarenta e oito.